Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados. Tomai meu jugo, deixai seus fardos. Jesus é a fonte da força, da garra, do entusiasmo. Ele é o nosso descanso e alívio. Nunca desanima quem caminha de verdade com Jesus. A única coisa que ele pede é tomar o meu jugo. Por incrível que pareça, o alívio é condicionado ao jugo. Trata-se do jugo do amor, da humildade, da mansidão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Pois se o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde a mim vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Não há ser humano que não goste destas palavras. Todos sentimos o peso da vida, e o que mais queríamos é ficar livres, leves. Se bem refletirmos com honestidade e coragem, nos daremos conta que o que mais cansa na vida são exatamente as loucuras que cometemos ou estamos cometendo. Por exemplo, a droga. Uma pessoa pode até iniciar dizendo, não sou careta não, eu uso mesmo e paro quando quero. Mas quando estas substâncias químicas entram no corpo, elas são autênticas bombas no nosso cérebro. Devastam e queimam milhões de neurônios, encurtam a nossa memória, enfraquecem a nossa inteligência, estragam os nossos pulmões, nos deixam sem fôlego. Uma hora de narguile é como fumar sem cigarros. Quem fala isso é a Organização Mundial da Saúde. Esta não é uma frase de Beatas. Olha o que fala a Organização Mundial da Saúde. Uma sessão de narguile com duração de 20 a 80 minutos pode corresponder à exposição aos componentes tóxicos presentes na fumaça de 100 ou 200 cigarros. Além dos malefícios causados pela fumaça, é o compartilhamento do narguile com outros usuários que pode expor ao fumante alguns riscos particulares, como contrair doenças infecciosas, como herpes, hepatite virais e tuberculose. Então é claro, uma hora de narguile é igual a 100 ou 200 cigarros, além do fato que você pode pegar herpes e doenças contagiosas. Há uma diferença absurda entre o pulmão de uma pessoa que não fuma e o pulmão de quem fuma. Sabemos muito bem que o cigarro traz o câncer. Câncer de garganta, das vias respiratórias e também os outros tipos de câncer, porque dificulta a circulação. Nem se fala do crack. Cada paulada que uma pessoa dá no cachimbo, como se diz na triste gíria dos viciados em crack, são milhares de neurônios que se queimam e o cérebro se reduz sempre mais. Além destes pesos físicos que tanto queríamos jogar fora, há pesos espirituais. Quando eu me afasto de Deus, me sinto sozinho, perdido, deprimido, sujo, triste, preocupado, angustiado. Para sustentar os seus vícios, às vezes, a pessoa vende tudo o que está em casa, perde tudo o que ganhou com sacrifício em tantos anos de trabalho, vende as coisas da sua mãe e acaba quebrando os laços familiares mais queridos. O fim de tudo é parar na rua, sem mais nada a não ser o seu vício, procurando comida no lixo e sendo humilhado a cada minuto. A esses pesos, muitas vezes, se acrescentam as coisas erradas, as mentiras que uma pessoa faz para sustentar o seu vício, roubos, assaltos, atos de violência, coisas que não te deixam mais dormir tranquilo. Agora, irmãos, quando uma pessoa se aproxima de Jesus, quando eu me aproximo de Jesus, tudo isso cai por terra e não sobra nem a poeira. Jesus destrói em um só momento todos esses vícios e, sobretudo, esses pesos. As nossas casas de acolhida testemunham isso. Todo mês, batem à nossa porta cerca de mil pessoas que estavam nas ruas. Mesmo que fiquem poucos dias, é já um milagre que consigam ficar um dia sem cigarro, sem droga, sem álcool. Somente rezando e dialogando, estreitando laços com quem os acolhe. Mas tudo isso exige um pequeno esforço por parte de quem busca uma vida nova. Dizia Santo Agostinho, quem sem você te criou não pode te salvar sem você. Ou seja, você nasceu e não moveu um dedo para nascer, mas para você ser resgatado, sair do buraco, é necessário o seu sim, seu sim concreto. Exatamente isso que Jesus fala. Tomai meu jugo sobre vós. Meu fardo é leve e meu jugo suave. O que é este jugo suave, este leve fardo, que é capaz de me proteger dos outros pesos que me esmagam, dos vícios que me matam? É fácil entender. Jesus nos pede uma asese, ou seja, uma ginástica espiritual, uma academia espiritual, a academia de Jesus. Ninguém se sonha de se tornar um grande atleta sem treinar um segundo. Todos gostamos de futebol, mas será que gostamos também dos imensos sacrifícios do treinamento que um jogador deve enfrentar? Quanto treinam os jogadores? Quantos retiros faz um time de futebol quando está prestes aos grandes jogos? Como eu posso pensar de alcançar um bom resultado sem uma disciplina espiritual? Essa disciplina espiritual que é parecida à disciplina física, como fala São Paulo, tem suas exigências. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesma a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Irmãos, a disciplina espiritual, a Academia de Jesus, a Academia da Alma, são as formações espirituais, as orações, as adorações, esse próprio diário espiritual que nos esforçamos de fazer todo dia. A vivência do propósito, ou seja, da Palavra de Deus. É isso que nos liberta e nos salva. Vamos refletir um minuto como eu estou acolhendo o peso de Jesus e me livrando dos outros pesos da vida? Isso nos ajude a compreender melhor o trecho que hoje nos é oferecido. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vós pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. Música Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito? Vamos nos interrogar qual é a pequena fadiga de Jesus que preciso assumir e carregar para ficar livres dos pesados fardos do inimigo que quer me esmagar? Música Música Enfim, podemos nos perguntar de qual forma posso colocar em prática o propósito que escolhi? Qual é o peso de Jesus que eu devo carregar e como posso fazer isso concretamente hoje? Música 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 Vinde a mim vós todos fadigados e cansados Paz e alegria a todos Tomai o meu jugo sobre vós Paz e alegria a todos Música 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 Uma oferta de amor Sacrifício de louvor Minha vida Eu quero hoje te entregar Me perder Me perder em teu amor Me doar Meu amado Eu quero tudo oferta Porque eu te amo Me comprometer Me doar Meu amado Sim Deixo-me Deixo-me formar Por ti Esvazia-me Amém Vem me fortelar Desenhar que eu gosto em mim E pra sempre assim Sempre Eu quero tudo ofertar Porque eu te amo Me comprometer Me doar Meu amado Oh, 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 oh Deixe-me rodar Deixe-me formar Com Ti Esvazia-me Oh, vem Vem me modelar Desenhar Teu rosto em mim E pra sempre assim Sim, deixe-me rodar Deixe-me formar por Ti Esvazia-me Esvazia-me Oh, vem Vem me modelar Desenhar Teu rosto em mim E pra sempre assim Sempre Serei Teu Desenhar Teu rosto em mim Vem me modelar Desenhar Teu rosto em mim